Olá! Em todos os dias há aqueles que desenvolveram suas habilidades até um nível único. A compilação de hoje é justamente sobre esses últimos. Mestre das Espadas, um homem anfíbio, terra e outros mestres fenomenalmente legais já estão esperando por nós. Vamos lá! Um pouco de motivação para aqueles que até para subir escadas ficam com falta de ar. É hora de incluir a coluna vertebral dele no top 3 das coisas mais resistentes do universo. Ela não precisa de um relógio para lhe dizer que horas são. Você precisa pular para dar um salto mortal para trás? Não se você for esse mestre. Você explica isso. É melhor não piscar agora. Para quem não escutou. O verdadeiro talento desse cara é a incrível persistência. Quanto tempo você acha que ele levou para fazer isso? No Taekwondo, há técnicas contra um oponente de 3 metros, mas poucos conseguem usá-la. O barbeiro desse cara com certeza faz o corte dele com extremo cuidado. Tente fazer um mortal mesmo sem a prancha e você verá como é desafiador. A prova de que as luvas são sempre um sinal de um verdadeiro profissional. A prova de que as luvas são sempre um sinal de um verdadeiro profissional. Os bombeiros são definitivamente os super-heróis de nosso universo. Se eu o visse fazendo minha pizza, estaria disposto a esperar uma hora por ela. Pelo visto, ele pode ser o primeiro alpinista de bicicleta. A prova de que as luvas são sempre para o primeiro alpinista de bicicleta. A prova de que as luvas são sempre para o primeiro alpinista de bicicleta. O vídeo não está acelerado. Este é o Capitão América da vida real. Condicionamento físico e equilíbrio de outro nível. É difícil dizer exatamente o que ele está treinando, mas o resultado é incrível. Habilidades de manobra incríveis A julgar pelas reações de seus amigos, ele faz isso o tempo todo. Isso é que é um mestre de espada de nível 80. Nem mesmo os caras do Harlan Globetrotters, com suas acrobacias performáticas de basquete, se comparam a ele em termos de espetáculo. Ele domou o medo e aprimorou seu senso de equilíbrio até um nível incrível. Música 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 Tchau, tchau. Essa precisão de mergulho é invejada até mesmo pelos pássaros. Não sei no que ele é melhor, se em esquiar ou em fazer malabarismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É melhor não mostrar seu jogo favorito para esses caras. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O cara aprendeu física tão bem que agora ela trabalha para ele. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que ele pularia facilmente até a varanda de alguém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL